Alugamos o maior parque de trampolins da região e desafiamos nossos heróis em um jogo de velocidade e resistência. A brincadeira pega gelo e quem for pego deve permanecer congelado até que um aliado descongele. Obstáculos e trampolins tornam tudo mais interessante e se esconder não parece ser uma má ideia. Quem será que terá fôlego para resistir por mais tempo? Fala galera, a gente já chegou aqui na movie, a gente já vai começar. Então bora lá hein gente, 3, 2, 1, valeu! Bora, 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 bora. Quem vocês acham que vai ser o último a ser encontrado? Já deixe aí nos comentários, já dá aquele like assim ó. Top zero e vambora. Não sei ainda, aonde eu vou me esconder? Então eu tenho que procurar um lugar muito estratégico aqui. Não, eu tô aqui contra o Patrick né, eu queria me esconder aqui ó, porém todo mundo vai. Curizada, vamos. Mano, alguém vai subir lá em cima? Se ninguém for subir eu vou subir lá. Eu vou subir aqui em cima, eu falei de subir aqui em cima, que é o lugar aparentemente mais alto que a gente consegue chegar pulando. Nossa, olha lá, eu vou lá mesmo também. Mano, o do Tonico é muito doer o lugar dele. Onde eu vou? Pra onde eu vou? Ele vai escalar, mas eu vou subir aqui em cima de uma forma por aqui ó, no canchinho. Pra chegar lá em cima, deixa eu ver se eu consigo. Tô aqui de castigo esperando a galera se esconder. Tá, 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 eu tenho uma ideia muito grande. Ah não, o JB! O JB! Eu vou subir aqui em cima com ele, eu não ia conseguir escalar aqui embaixo. Então eu vou subir aqui em cima. No rack mesmo, filho, ó. Escalei por aqui do lado ó. Vai Tonico, vai. Não sobe. Nossa, subiu. Aí galera, estamos aqui em cima. Segura o meu, segura o meu. Me tomei, vai. Gordo não dá dois, gordo não dá dois. Gordo não dá dois. Gordo não dá dois. Nossa, olha lá onde foi o outro ataque louco. Entra aí, JB. Vai aí. O Patrick vai descobrir a gente aqui, velho. Eu tô pensando sinceramente em aqueles punks lá, ó. Que não tem ninguém. 30 segundos! Ele era assim, meu Deus. Ela rouba ele. Eu sou do colégio, meu Deus. Ela vai, a manteiguinha. Mano, ninguém vai me ver aqui, mano. É impossível, literalmente. Mano, nem vocês estão me vendo aqui dentro e aqui é só sucesso. Três, dois, um. Ai, quero ver o primeiro franguinho que eu vou pegar. Tá cheio, mano, danada aqui, ó. Ó, mano, mas quando eles eram o melhor, velho. Brincadeira, hein? Eu não agradeço. Ai, mano. Eu acho que a minha cunhada foi pegar, rapaziada. F pra ela. Congeladinha. Congelado não fala. Congelaram, Giovanna. Se eu relar nela, ela se salva. Galera, vem, vem te congelar. Vamos ver quem é o próximo agora. Ai, meu Deus. Não, não tem ninguém aqui. Ai, Lili. Que vergonha. Só não tem ninguém. Aquele ali eu fiquei com dó de pegar agora. Tô cansa aqui, não, né? Ai. Da bundinha. Da bunda, da bunda. Cunha, foge. A manteiga vai acabar. Ó, tô subindo. A manteiga tá vindo me descongelar, hein? Ai, ela descongelou. Oi, manteiga. Cunha, me descongela, Cunha. Timin, vai, Timin. Sumiu. Cadê? Ai, diz que gravou isso, mano. Olha ali. Caramba, Cunha. O cara aqui tá atrás de tu, o cara aqui tá atrás de tu. Aí, olha o descongelou. Manteiga, se eles eram. Não, ela tava bem aqui. Ah, mano, o cara me pegou de novo, velho. Cadê? Cadê? Tuniquinho! Vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar. Ih, tá lá dentro. Não, não consigo, não! Não, Patrick, ó, beijinho. Não, Patrick! Beijinho, beijinho ainda. Deixa eu me descongelar um pouquinho mais pra cima, porque aqui é muito quente. Ele não viu a gente, ele não viu a gente. Oh, my God, agora ele ganhou isso. Não, eles eu vou deixar por último, porque eles estão difíceis. Não consegue. Agora eu vou, hein? Cunha tá vindo, cunha tá vindo. Oh! Meu amor, tu tá me empolgando, velho. Eu vou descongelar o Tonico. Meu bem, bate aqui, bate aqui. Bateu, nice. Ah, ele me pegou, mano. Tô igual uma barata tonta aqui. Ele passou por cima de mim e ele não me viu. Que engraçadinho aqui, achando que não ia. Me salva aqui, Tonico, me salva aqui, Tonico. Tonico tá bom. Tudo bem? Opa! Oh, tem dois pra conta. Não, não tem nada aqui não, cara. Ai, que delícia. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Peguei um... Qual é a necessidade disso? Olha que outro bonitinho aqui, ó. Peguei. Tô descongeladinho. Oh! Não, não! Peguei! Olha o meu pai amado. Eu tenho uma porrada na cara. Tudo bem? Esqueci que tinha uma pessoa aqui. Mortalzinho, porque agora eu tô com tempo. Aqueles ali não vão sair dali mesmo. Rapaziada, a manteiga tá descongelada. Ela só tá fungindo. Tô descongelada também. Ela encostou em mim. Deu bom. Tu também. Oh, olha aí. Olha aí, o pai. Olha aí, meu pai. Hoje é louco. Peguei uma. Você se vai te levar, vai lá. Duas. Você tá muito ruim, velho. Tá todo mundo congelado? Acho que sim, tá. Menos mais dois? Eu vou tirar o que tá descongelado. Vamos ver aqui, ó. Não vai conseguir subir. Boa, é, papai. Relaxa, a gente vai se cuidar. Descongelada. Cuidando. Ele tá ali. E eu vou fazer nada aqui. Boa, é, papai. Olha lá, olha lá, olha. Ué, ele não tava congelado? Eu tava descongelado. Não tava nada. Descongelado, tudo agora eu tô morrendo. Ah, velho. O Patrick tá me focando, cara. Me congela logo que eu não vejo mais. Achei que ia ser mais fácil, eu confesso. Pular é divertido, velho, mas eu canso. Eu morri. Tá todo mundo congelado? Tá todo mundo congelado, Dervo. É a nossa hora. Vou pegar ele, vou tocar tudo. Vai, velho. Onde ele fez? É, velho, o outro. É. Descongela aí, ó. Peguei um, hein? Peguei um. Peguei um, meu pé. Calma, não faz isso. Sem necessidade, ó. Acho que tem três. Só pra ele. Eu vou descongelar o ver, Pedro. Boa, 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 vamos, 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 vamos. Um time é. Vem, 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 vem. Nossa, eu não sei. Olha, descongelar o ver. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Oh, estão zoando comigo ainda. Ah, não. Ele tá vindo, mano. Tem alguém no chão? É o Dervo. Meu Deus, agora que eu vi. Oh, miserável. É um Gênero. Eles estão tudo aqui, ó. Mas antes, vou pegar esse Dervo. Socorro! Voltei pro meu habitat natural. Eu fui pego já. Garantia. Não, não, não pensou em garantia. Eu tô pego. Ah, peguei. Vou salvar. Ele não, ele me viu. Fui pega. Ele está levantando a parede de Dervo. Olha o Dervo. Que vergonha. A gente é amigo, mano. Não, calma aí. Manteiga mito. Manteiga mito. Como é que ele vai? Oh, me deu a vida. Meu Deus do céu. Ele está bem. Está vivo. Calma aí. Ele primeiro. Ele é mais difícil. Ó. Ai, meu irmão. Tá de novo aqui, você fez? Eu tô congelado. Eu também. Mentirou. Um aqui. Outro aqui. Não dá nem pra mentir pra ele, mano. Eu tô com medo de ficar com o celular assim, muito confiante. Ele é mais chato, tá ligado? Ah, não, não. É, eu fiquei. É, ficou. E aí, tamo igual agora. Igual o cocô agora. Eu acho que ele não tá me vendo. Que eu tô tipo, o cara me ajudou cobrindo de espuma aqui. Não fica aqui. Ele vai me achar aqui, cara. Vai embora. A manteiga aqui, ó. A manteiga. Ó o Eduardo, está durando a manteiga. Que droga, velho. Peguei bem o xeripiúdo dele. Um escondidinho aqui, ó. Vou ligar o quanto durou, rapaziada. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Caraca, fui o último a ser pego, galera. Ó, se você gostar desse estilo de vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Tchau. Cara, no novo feed da Wonkly, você encontra conteúdos exclusivos e personalizados. Encontrando todos os NFTs daqueles que você segue e também os seus amigos. Agora você pode curtir, salvar e comentar sobre qualquer NFT do seu artista preferido ou qualquer NFT pública. Compartilhe as suas NFTs nas suas redes sociais. E mostre aos seus amigos o que você tá fazendo. Classifique as coleções mais legais e os usuários por popularidade. Assim, você não perde nenhuma novidade. Se depois de todas essas dicas você ainda tiver vergonha de postar a sua obra de arte, basta mandar uma amortizagem privada pro seu amigo ou uma NFT que ainda não foi publicada. Assim você consegue aquele empurrãozinho e o apoio da galera. Tá esperando o quê? Pra entrar pra Wonkly. Tchau.